Sempre me lembro de você Desse jeito tão estranho No segredo desse amor Seja ele como for Amar você não dá Um pedaço de você Alucina o meu juiz Você é meu paraíso É só sonhar Vai Oh, oh Meu bem me dá Oh, oh Shelldocavaco.com Aventura no teu beijo Oh, oh Oh, oh Esse teu prazer Eu quero você e o sol Eu quero você e o sol Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vem O amor é um vício que a vida tem Onde nasce se confia no choro de alguém Sem ego no fundo desse amor Nunca sou pra você, ó meu, ó meu bem Só me dê alegria pra eu viver Meu amor Não me deixe sozinho Pois a vida é uma só Pois a vida é uma só Lê, 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 lê Tchau, lalá, 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 lê, ô Tchau, lalá, lalá, lalá Tchau, lalá, 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 ô Tchau, lalá, 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 Tchau, tchau.